Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te passar 5 dicas pra te melhorar a ração do teu cachorro. Se a gente pudesse, a gente daria a melhor ração do mercado pro nosso cão. Eu não é verdade, mas às vezes o valor é exorbitante e a gente não consegue. Existem ótimas rações do mercado brasileiro? Existem! Existem boas rações do mercado brasileiro? Existem! Existem médias? Também, mas também tem muita ração que eu vou te contar, que é ruim demais. E eu ouso dizer que não é completa e balanceada, porque se fosse, não deixaria o cão com os pelos caindo, a pele ruim, as fezes amolecidas, um cão mais apático. Então, se tu não tem condições, às vezes, de dar uma ração tão boa, com essas dicas que eu vou te dar, tu vai incrementar, tu vai deixar tua ração top de linha. Então, compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro, porque vai ajudar muita gente. Deixa aquele like, 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 pra gente poder trazer sempre novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito vídeo top chegando. Por falar em ração que não é tão boa assim, olha esse vídeo aqui, onde ração usava carcaça podre para fabricar ração. É inacreditável. Se tu dá ração pro teu cão, pro teu gato, olha esse vídeo pra te ficar bem esclarecido. Então, bora pro vídeo de hoje. Mas antes, eu fiquei curioso. Qual ração tu tá dando hoje pro teu cão? E comenta o resultado que tu tá tendo. O segundo ponto que eu quero ressaltar. Se tu tá dando uma ração top de linha, é claro que você não precisa fazer mais nada. Porque realmente ela é completa e balanceada. Essas dicas que eu vou te dar é se tu tem uma ração mediana, aquela ração que não é tão boa. Ou até aquela ração que tu acha boa no limite e tu quer dar um up. A primeira dica é você adicionar probióticos na alimentação, na ração do teu cão. Probióticos são bactérias que fazem um bem danado pro teu cachorro. E elas moram no intestino do cão. Pra você ter uma ideia, essas bactérias contribuem para que o animal absorva melhor os nutrientes que ele tá comendo. Ela também vai ajudar na imunidade do cachorro. Vai ajudar a criar uma barreira pra substâncias tóxicas não atingirem o cão. Ela vai proteger o intestino do teu cachorro. Mas como que eu faço isso, professora, adiciono? Vou te falar como eu faço. Eu uso, quando eu percebo que a ração não é muito boa, tá faltando alguma coisa, as fezes saem sempre amolecidas, o organil. Ele é fantástico e tem um bom custo-benefício. Olha sobre o organil aqui que eu te explico passo a passo sobre todas as funções dele. E eu também uso de uma maneira mais barata ainda, porque você não tem que comprar, o kefir que eu dou pros meus cães. Que também vai ter probióticos. Mas como que eu faço isso, professor? O kefir, como que eu consigo? De acho, o que que é isso? Olha esse vídeo que eu te explico tudo sobre o kefir. Tu vai ver eu até dando pro meu cachorro. A dica número dois é você adicionar prebióticos. Opa, 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 mas professor, tu acabou de falar isso, probiótico? Isso mesmo, eu falei probiótico. Agora eu tô falando pra adicionar prebióticos. Muda uma letrinha, a gente não entende, mas eu vou te explicar. O prebiótico seria os alimentos das bactérias saudáveis pro teu cão. Compreendeu? Também vai fazer com que o cão tenha mais imunidade. Vai fazer com que o cão absorva melhor os nutrientes. E o prebiótico vai estar alimentando as boas bactérias do intestino do teu cão. Sentiu essa sacada? E eu também uso o organil pra fazer isso. Porque ele tem probiótico e ele vai ter também prebiótico. Sendo sincero contigo, o organil tem um pequeno inconveniente às vezes para alguns cães. Alguns cães não aceitam muito bem ele na ração. Se o teu cão for muito exigente, pode ser que tu coloque um pouquinho de organil e ele recuse. Os meus cães aqui comem de boa, mas há relatos que alguns cães têm recusado o organil. A quarta dica é você dar super alimentos pro teu cão. Como por exemplo, o ovo. Família, o ovo é um alimento base, proteína de alta qualidade. Tudo de bom que tem, está no ovo. Se tu quer saber tudo sobre os benefícios dos ovos, se dá cozido, se dá cru, quantas vezes, isso, aquilo. Olha aí esse vídeo que eu te falo como eu faço. Tu vai gostar desse vídeo. Também pode dar fígado pro cachorro, que tem muita vitamina, mineral, é um super alimento. A cenoura e outros alimentos naturais que fazem bem ao cachorro. Como que eu sei se eu posso ou se eu não posso? Pergunta pro teu veterinário pra ele te orientar sobre tudo isso que eu falei. Mas tu também pode olhar a nossa playlist só com os alimentos naturais que a gente dá pros cães. Olha porque também vai te esclarecer bastante coisa. Eu não poderia deixar de citar o ômega 3. Família, se tu quer o teu cachorro com pelo lindo, se tu quer o teu cachorro com a pele saudável, dê ômega 3 pra ele. Os ômegas, os ácidos graxos, são essenciais pro cachorro. Mas professor, o ômega 3 do cachorro é caríssimo. Então eu compro uma nação top que eu não preciso dar ômega 3. É verdade. Mas eu fiz um vídeo pra ti que eu te explico o ômega 3 que eu dou aqui pros cães. Te dou passo a passo. Ele é muito, muito barato. Olha esse vídeo aqui que eu te dou o pulo do gato. E tu nunca mais vai pagar caro por um ômega 3 de qualidade pra dar pro teu cachorro. Esse vídeo eu também falo sobre todos os benefícios. Eu me aprofundo no ômega 3 pra cães. Pra encerrar o nosso top, você pode adicionar também antioxidante. Como que eu faço isso? Dando alguns vegetais pro teu cachorro. Mas presta atenção agora. O vegetal tem que estar cozido. Pro cachorro realmente poder absorver o que ele tá comendo. Tu também pode se perguntar. Eu não acredito nisso, professor. O cachorro é um carnídeo. Por consequência, é um carnívoro. Ele só come carne. Aí é que tu pode estar enganado. Quando o cachorro, por exemplo, caça um coelho, ele come todo o coelho. Ele vai comer as vísceras, ele vai comer a carne, ele vai comer os ossos, e ele vai comer também o que está no intestino do coelho. E o coelho come o quê? O coelho não come vegetais? Come! Se tiver uma cenourinha no intestino dele, o cachorro também está ingerindo de forma indireta. Por isso que é importante você também adicionar antioxidante de vegetais que o cachorro pode comer. Eu tenho certeza absoluta que esse vídeo te ajudou. Então compartilha pra gente ajudar o maior número de gente. Ainda mais porque as rações não estão nada baratas. Deixa aquele like pra gente continuar fazendo vídeos pra poder te ajudar. Te inscreve e ativa esse sininho. Porque tem muito vídeo de dicas chegando, ração chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro... Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.